O escritor enfrenta pelo menos três problemas, escrever, publicar e ser lido. Escrever não é fácil, pois muitas vezes as palavras são frutos do sofrimento, do seu meio social, marcas inevitáveis da personalidade do artista. Todo esse processo é um trabalho muito árduo, onde o sucesso e o fracasso andam de mãos dadas. Escrever é, primeiramente, vencer a si mesmo, sem medo, resignado e apto a transferir o seu mundo no texto. O segundo grande problema enfrentado pelo escritor é a missão difícil de publicar um livro. Os custos da publicação e distribuição de um livro são extremamente altos. O terceiro problema que o escritor tem que enfrentar é como fazer para ser lido. Talvez o maior medo do autor em todos os tempos é lidar com a ausência de leitores, principalmente se for poesia. O pedrão sobre enfrentar os três problemas e fruto disso é a vitória refletida na obra que se apresenta em nossas mãos. A obra literária não é produto da improvisação, do devaneio, da mera confinção sentimental. Pelo contrário, tudo tem que passar por um processo de edificação, de transformação. É o trabalho do artista de transformar sentimentos, vivências, emoções em obras duradouras. Assim como o engenheiro transforma projetos, cimentos, tijolos e vidro em um grande edifício. Uma das grandes fraquezas de um escritor, depois de ter lançado a primeira obra, reside no facto de, nas seguintes, cair na tentação do discurso repetitivo. Tantas vezes prejudicial aos criadores. O pedrão não se deixou cair nesse rodízio de repetições. A obra em vossas mãos comporta duas palavras conflituantes. O pedrão é o substantivo feminino que significa ideia, visível, quadro branco, onde se projetam imagens tíferas ou animadas. E o adjetivo fatal, que significa danos, prejuízos, funestos, nocivos. O pedrão apresenta um mundo em formato de tela, onde se consegue traduzir a neutralidade dos símbolos e verbais, a essência do que somos, os confrontos da nossa realidade e a trialidade relacional, eu, tu, nós. Como podemos ler, podemos observar na página 17, o texto Pela Fatalum. Nago de nada, pedaço de tudo, um dia feito, areia, sol, sol, sopro. Podemos também observar na página 13 e 3, o texto que circunferência de Tor, a vida, tem corubais gigantes, com muteias imaginais, amargas, quanto águas desiguais. O pedrão é membro do movimento literário 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 e, no entanto, seu poemário foi reconstruído dentro da idioestética desse movimento. Pela Fatalum é uma obra assente no surrealismo e simbolismo. Traz uma técnica estilística, grafemática, caracterizada pela aglutinação de palavras, desarticulação ou atomização dos vocábulos que, de forma isolada ou combinada, edificam unidades semânticas e completas e complexas. A título T, por exemplo, encontramos na obra palavras como dispara, curverilínea, ecografia. Relativamente à sua estrutura, na tela da Fatal, o título surge no fim do texto. Com isso, o pedrão procura transfigurar o título com a força de tema, fruto da análise que daí surgiu e, em alguns casos, ganhar o possível desfecho. No que toca aos temas, encontramos na tela Fatal o pedrão com um impulso lírico, clamando dentro de si como o turba, enfuriada, mais interventivo, mais preocupado com a condição de nós e sociedade. Pedrão vai do lirismo dolorido à indignação social. Podemos consultar o texto Tela Fatal 2, página 18. Ígnea sombra, me persegue, o silêncio de Deus, salva-me de mim. Podemos também observar o texto postal do Queto, página 27. A vida, a vida a muito perder a cor, ofertando-lhe dor. Tudo nele respira, ginástica apertada, resumida, a milenar e sentença, casa de velho, espeto de pau. Meu bairro envelheceu. Podemos também observar, na página 22, o texto sentença. Nem o ser que flui no carnaval, em que tudo se resume, não deixe escassez, ergue em trapo essa vida. Ainda podemos ler o texto que está na página 24. O lugar da mulher na sociedade africana, na sociedade angolana, é também marca nesta obra. Vemos a mulher que é sonhadora, que tenta desmistificar utopias e, com perseverança, vai à conquista dos sonhos. A mulher é guerreira, é ventre da sociedade e que enfrenta tremendos desafios para a sua inserção e extinção social. Podemos observar no texto, heroínas das ruas 2, página 25. Embala-me na tibóia de tristeza, mulher é grávida de necessidades agudas. Eis mais uma, soma de lixo na rua. Ainda podemos ler o texto, heroína das ruas 3, encontrá-me na página 30. Minha pretensa amada em sério, joia de rua, não me tritures mais. O amanhã prometo ter outra face. Para o poeta, dentro de cada mulher, existe um lugar sombrio, onde cresce o culto e de onde emerge seu verdadeiro espírito. Pedrão vê na mulher angolana, africana, uma reserva incrível de criatividade e de poder, de emoções e de sentimentos que aí não foram examinadas e registradas. A poesia de Pedrão fala também da vida de todos nós, mas como se cada instante da vida de todos nós tivesse a beleza da originalidade, que ninguém mais repartilha. O ego dos sentidos, dos pensamentos, das emoções expressas nos seus poemas, têm a capacidade de assomar a memória do leitor. Pedrão sabe também, sabe deixar também a uma dimensão mais terrena, consciente do caráter social do homem. Escreve também sobre os valores que nos tornam coletivamente humanos. O amor, a dimensão divina do homem. Podemos observar um texto aberto com vídeo na página 38. e oito, ebrajar, amar, sem pressa, alimentar e gorda, esperança, alimentar e sem nódoa, e limpará as férias e feridas, mal e saradas. Podemos também observar um texto, a baleia, do irmão Zola, que penso que foi aqui musicalizada. Isto está na página 42. Mulher líquida, desejo-te com os olhos de morder, afinal são teus, pois, afinal não tens que pôr, Jesus, sou como tu, sem paradeiro. Vivo o faminto teu coração, aceita e tem que perdão teu declive, Danila. Podemos também observar o texto, a glória a Deus, página 36. Ofertarei dança ao bendito Senhor e Santo, te louvarei, aleluia, palavra feita de carne. Caros convidados, ao construir um texto de teórico literário, o autor lança a mão de diversos artifícios e fornecidos pela língua, fornecidos pela língua, de modo a tornar o texto mais expressivo e convidativo. Uma obra de queira feição, plural, ao ser lapidada em uma perspectiva estética, sensibilizando e cativando potenciais eleitores. No entanto, o instinto de nacionalidade é também marca da tela fatal. Isso é notório nas variantes axiológicas que comporta a obra. A título de exemplo, Ganga e Kisi, Mumbembe, Mirribo e Açapado. Portanto, Pedro, como é Mona, Pedrão, na tela fatal, exerce o seu ofício com bastante competência e em qualquer página por ele escrita, lá estão as qualidades intrínsecas que são as marcas a destacá-lo como legítima vocação literária inconfundível em meio aos outros autores de sua geração. Gostaria de encerrar esta apresentação dizendo para aqueles que não são escritores ou que queiram ser apenas eleitores. Não se intimidem com as impressões dos todos. Apenas inspirem-se. Façam uma leitura atenta. Analisem os detalhes e demoramos em cada palavra e saboreamos lentamente o poema e, por fim, o livro. Não precisa procurar o que está por detrás do texto. Basta aquilo que está nele e faz dele o que ele é. Então será o despertar e a essência que se mostrará. Comunidade literária, eis aqui a tela fatal.